E começa hoje no shopping da Moisés Amélio, um festival que vai apresentar a cultura e o trabalho das colônias de Nova Friburgo. Apresentações folclóricas, exposições de trajes típicos, gastronomia e muita cultura. Em sua sexta edição, o evento resgata as origens da colonização em Nova Friburgo. É o que Nova Friburgo precisa respirar no seu dia a dia, é a preservação da história, da cultura, das tradições da cidade, da fundação da cidade. Então, é um evento de extrema importância para todos os friburguenses, para todas as colônias. O evento começa nesta quarta-feira e segue até o domingo, dia 17. Todas as dez colônias estarão presentes e as atrações acontecem no shopping da rua Moisés Amélio. A entrada é franca. Então, durante esses cinco dias, toda a nossa comunidade friburguense e todas as pessoas no entorno, porque nós temos também as cidades vizinhas, poderão aproveitar deste evento que leva e engrandece cada vez mais essa cultura que nós precisamos ter sempre, cada vez mais valorizada em nossas cidades.